Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então vocês me deram uma tarefa super difícil Eu tinha falado que o vídeo mais pedido tinha sido os top 5 Produtos para olheiras Eu fiz a enquete no meu stories no Instagram Então quem não me segue, siga lá Arroba doutora lá, sudermato, vai estar aqui embaixo O que vocês mais queriam de top 5? E entre vitamina C e entre sabonetes para pele sensível Assim, disparadíssimo, quase 100% vitamina C Então vamos fazer, a matéria foi super difícil Eu estava até vendo a lista, estava revendo a lista Tirei um produto, coloquei outro Estava pensando em todas as marcas Acho que é o top 5 mais difícil que eu já fiz Por quê? Porque no momento, no Brasil, não tem nenhuma vitamina C ruim Todas são boas, todas são legais Tem os pacientes já fiéis de cada marca A gente tem que ter esse discernimento, essa sabedoria Então não é fácil montar esse top 5 Então é totalmente o que eu levei em consideração Lógico, o meu ponto de vista técnico Sobre as monografias das vitaminas C Está bom? Está até aqui a lista Que eu conheço de todas essas 5 que eu listei Que eu vou daqui a pouco falar para vocês Então já aviso que o vídeo vai ser longo Desse top 5 Até pensei em colocar um top 10 aí Mas ia ficar muito comprido Que tudo tem um porquê aqui Porque uma ficou em primeira, a outra não ficou e tudo mais Porque algumas não foram lembradas Porque tem que escolher só 5 Então é muito, muito, muito difícil Todas as que eu conheço de visitação médica Lógico, não estou falando de estética A gente está falando de medicina Todas são boas, tá? Então eu escolhi as 5 que eu mais gosto E o que eu levei em consideração Então, meu ponto de vista técnico, científico E o feedback dos pacientes Tá bom? Então a vitamina C aqui realmente funciona E o paciente volta elogiando Volta com a pele melhor Volta com a pele mais bonita O que a vitamina C faz na nossa pele? É um antioxidante Potencializa o efeito do filtro solar Tá bom? Algumas tem clareadores Outras não tem associação Algumas são vitamina C pura Outras não são Isso não muda nada na minha opinião O que vale é o efeito, tá bom? Ela ajuda a não deixar a pele tão fotodanificada Evitar algumas mutações também Causadas pela radiação ultravioleta Então a vitamina C é bem importante Não é o único antioxidante que existe no mercado Tem outros Mas ela é a mais falada Então vamos fazer o top 5 Das 5 vitaminas C que eu mais gosto E vocês também Porque vocês participam muito dos vídeos Não sou eu que monto sozinho, não, tá? É muito do feedback de vocês Isso eu sempre vou falar nos vídeos Já antecipo que o vídeo é longo Então vocês tem que assistir até o final Quem não se inscreveu no meu canal Se inscreva no canal Ative as notificações, tá bom? Que ajuda bastante, certo? Então vamos falar um pouquinho de vitamina C Solta a vinheta e vamos lá Ver quem são as 5 que eu gosto mais O ácido ascórbico, né? Que é a vitamina C pura É essencial pra formação da tripla hélice Do colágeno Pra formação também das fibras elásticas E outros tecidos aí do organismo Tá bom? Lembrar que a molécula da vitamina C Ela é muito instável, né? Então tem que cuidar Ver se ela não vai oxidar Por isso é muito importante A embalagem da vitamina C Então isso também me leva a escolher Qual que eu vou prescrever pro meu paciente Tem que ser uma embalagem mais opaca Uma embalagem que o paciente Não vai ficar abrindo e fechando o tempo todo Porque senão ela vai oxidar Ela é muito, muito instável Também ela tem que vir num pH ideal Pra ter uma absorção boa na nossa pele E fazer o efeito desejado, né? Nós seres humanos não produzimos Não sintetizamos a vitamina C Tanto que a sua falta, né? Leva a uma doença chamada escorbuto Então a gente consegue a vitamina C Através da nossa alimentação Dos sucos cítricos aí Só isso também não é importante Pra eu ter um benefício na pele É comprovado também Que a aplicação tópica da vitamina C Ela vai ter esse efeito antioxidante superior Vamos supor que eu suplementasse via oral E usar tópica Então tópica vai ser superior A minha ingestão de vitamina C oral Se eu comparar uma com a outra Então por isso da importância da vitamina C Que a gente tanto fala aqui na dermatologia Certo? Vamos lá Só uma consideração ainda antes A vitamina C ela é cercada de muitas coisas Que cada um fala uma coisa E acaba que não bate nada com nada Então eu acho que a medicina é baseada em evidências Os estudos clínicos, tá? Que é o que a gente sabe Que é comprovado que faz efeito Tá bom? Então o que se sabe da vitamina C? Além que é um bom antioxidante Lógico, isso todo mundo sabe Que pra fazer um efeito De estímulo de colágeno De antioxidante, etc Tá? Luminosidade da pele Eu tenho que ter uma concentração mínima de 8% Tá? E também foi comprovado o que? Que concentrações Produtos com concentrações acima de 20% de vitamina C Não aumentam a eficácia da vitamina C Nem seus efeitos bons Mas sim aumentam os efeitos de irritação E pouca tolerância em relação ao paciente Tá? Então muitos me perguntam Quantos por cento tem de vitamina C nesse produto Naquele lá Eu quero usar já de 30% Não tem essa comprovação Que quanto mais porcentagem Maior a concentração Maior a eficácia Bem pelo contrário Tá comprovado isso que eu comentei No mínimo 8% Tem que ter Tá bom? Pra eu ter esses efeitos bons da vitamina C E acima de 20% Eu não vou aumentar a eficácia Mas sim eu vou aumentar os efeitos colaterais Que muitos se queixam Que é irritação Então nem todo mundo tolera a vitamina C Então não saiam por aí Comprando, usando Cada tipo de pele É uma vitamina C Todas essas que eu vou falar Todas eu prescrevo Não é só a primeira, não E mais as que não entrou no top 5 Porque não deu Tá? Então tem muitas mais Vitamina C Que não entraram aqui Porque não dá Então eu queria fazer esse esclarecimento aqui Inicial, certo? Então vamos lá Pro primeiro Pro quinto lugar Em quinto lugar Ficou a vitamina C da Eucerin Que foi lançada Creio eu No final do ano passado Se eu não estou enganado Que é a Hialuron Filler C Ou Booster C Tá? Então essa vitamina C Da Eucerin Tem 10% De vitamina C pura Mais Ácido hialurônico De cadeia curta Que penetra nas camadas Lá mais profundas Da epiderm Pra dar uma ajudada Nas sugas também Então não é só a vitamina C Tem alguns outros ativos aí a mais Além da licoxalcona A Quase todos os produtos da Eucerin Tem a licoxalcona A Que é um ótimo antioxidante Que se junta Com a vitamina C também Pra combater Os radicais livres Causados Pela luz visível E pela radiação ultravioleta Tá bom? Uma vitamina C Bem bacana Uma embalagem Totalmente lacrada Tá? Tem que liberar a vitamina C É bem bacana A embalagem Não tem aqui pra mostrar Acabei esquecendo ela Em casa Mas é bem bacana o produto Ela rende bem também Parece que é pequeno Mas a duração é boa Não tem o cheiro ruim Porque a vitamina C no geral Tem cheiro ruim Que incomoda aí as pessoas Não irrita a pele também A concentração na minha opinião Tá ótima O pH dela tá ótima também Pra mim ela tá perfeita aí A cosmética é leve Então vitamina C Da Eucerin Quinto lugar Gente em quarto lugar A vitamina C da Vixia Ox Concentrate Também lançada ano passado Tá? Ela tem 15% de vitamina C pura Tem extrato de pinus pinácer Que tem ação anti-inflamatória Tem neo-espiridina Que protege das agressões externas Com poluição Né? Que a bichita nessa pegada aí Agora Com o ideal solar e purify E tudo mais Muito na Com o Que eu coloquei Na armidermyvit solution também Então a bichita toda Nessa pegada aí Mais vegana E ácido hialurônico Tá? Que eu tava vendo Se eu anotei aqui Eu gosto da vitamina C Eu gosto da proposta Que ela tem Eu não gosto da embalagem Tá? Eu acho que ela não deixa oleoso o rosto Eu tenho a pele oleosa Parece que ela vai ficar oleosa Eu não gosto de duas coisas Nessa vitamina C Então a embalagem Eu não gosto Porque como a vitamina C Ela é muito instável Ou essa questão de abrir e fechar Com o tempo vai oxidar Gente, não tem como a vitamina C Ficar com esses frascos de abre e fecha De conta gotas E não oxidar A vitamina C é super instável Tipo, piscou Ela oxidou e muda a cor Então isso é uma coisa que eu não gosto Então Não que ela vai oxidar logo Que eu abri ela não Mas no final do produto Ela perde o efeito Mesmo assim Tem entre minhas 5 favoritas Ou seja Todas as outras São inferiores Na minha opinião Então até coloquei ela no top 5 Mas a embalagem Pra mim Poderia ser uma embalagem de pump Que eu não abrisse ela Né? O cheiro é bom Ok E eu acho o frasco muito pequeno Tá? Eu acho que ela Por mais que o recomendado Pelo laboratório São 3 gotas E eu até acho que 3 gotas No meu rosto Deu Dos pacientes da também Ok Né? Mas eu acho que ela acaba mais rápido Mas a questão O que me incomoda mais É a questão de abrir e fechar o frasco Porque eu acho que ela vai oxidar Eu acho que não Tenho certeza Ela vai oxidar Então isso me incomoda aí um pouco Mas a vitamina C Ela é muito boa E ela tem pelo T O pinus pinacer Tudo mais Tem ação clareadora Então é uma vitamina C bacana Tá numa concentração Que eu acho até Tá meio alta Não precisava de tanto aí Dos 15% Mas tudo bem O resto aí Compensa ela E ela acaba ficando em quarto lugar Em terceiro lugar Tá a vitamina C Da Isgin Celtics Que é a Flavocê Ultraglican Tá? Essa que tá aí na foto pra vocês É só a Flavocê Ultraglican Tem a Flavocê Melatonin Esse aqui que eu ganhei da Isgin É o do OPEC Com dois Tá? Tem o da noite E o do dia Tá? Tô me referindo a essa Vitamina C Aqui Tá? Então o que que tem Nessa vitamina C? Então Vitamina C Tem os proteoglicanos E os pré-proteoglicanos Que reforçam E dão sustentação Pra pele Tá bom? E tem também Ácido hialurônico Pra manter a hidratação Da pele Essa vitamina C Que eu tava falando De embalagem Ela vem assim Nessas ampolas de vidro E pra usar Vem aqui Com a tampinha Que quebra e tudo mais E lacra ela de volta Então Diferente da Vichy Então ela vem toda Lacrada mesmo Vem nessas ampolas Quebra Utiliza E uma ampola Dá pra umas duas Ou três aplicações E daí descarta E vai pra outra ampola Então tá aí A diferença que eu falei Da vitamina C Vê sempre nesses Ou nessas ampolas Ou num frasco Totalmente fechado De apertar Tá? Essa vitamina C Ela é muito boa Tem um cheiro muito bom Uma textura super legal Enfim Essa marca dispensa comentários Que ela é muito boa Tá bom? Então terceiro lugar Com o Flavocê Ultra Glican Da Esginceltics Olha essas Duas vitaminas C Que vem agora Do segundo e primeiro lugar As duas Eu amo 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 E não são de preços Exorbitantes São de marcas Boas Da dermatologia Que nem tem Um marketing excessivo São marcas Que a gente encontra Em qualquer farmácia É muito raro Não ter as duas Que eu vou falar agora As duas Eu colocarei em primeiro lugar Mas como não dá Pra fazer isso Então Eu coloquei uma em segundo Que vocês já vão saber Qual que é E depois A que eu sou mais Apaixonado ainda Que é a do primeiro lugar Tá? Então vamos para elas Do segundo lugar Tá a vitamina C Da Mantecorp A IVC Gel Na época eu falei A IVC Gel Porque quando eles lançaram Eu participei do lançamento Me lembro Faz vários anos isso Tem a IVC Serum UV FPS30 Que muita gente confunde Tá? As duas são boas Mas eu prefiro a IVC Gel Apesar do nome ser IVC Gel É uma textura super fluida Tem um cheiro Muito, muito, muito bom Cheiro tipo de laranja Um cheiro cítrico Pra mim É um cheiro Acho das vitaminas C As melhores Cheiro muito bom Então o que que tem Na vitamina C? Calma aí Vamos falar primeiro Outra coisa da IVC Gel O frasco é lacrado Não tem como abrir e fechar É com pump Tá? Também Vocês já economizam A quantidade do produto Porque é só um pumpzinho Na mão Passa no rosto todo Então Apesar do nome ser Gel Repito Tem uma textura Parece uma água Mesmo É bem fluida Então vitamina C Ácido hialurônico E retinol Ah, mas retinol Para usar de dia Não Fotossensibiliza a pele Não é muita concentração Não me lembro ao certo Quanto tem de retinol Mas é pouquinho Então não fotossensibiliza São essas ultra esferas Que eles falam E a vitamina C Que tem nesse produto Que tem nesse produto Da Mantecorp Ela tá nanoencapsulada Mas o que que é isso Alan? É uma vitamina C Digamos que tá dentro De uma capsulazinha Então ela vai entrando Na epiderme E vai se romper Pra liberar essa vitamina C Ao longo do dia Uma quantidade X Até o outro dia Quando o paciente For reaplicar Então essa vitamina C É nossa Brasileira E é muito boa Eu quase coloquei Em primeiro lugar Depois eu tirei Então são duas Que eu gosto muito Que vem agora E a IVC é fantástica A IVC Serum Que é FPS30 Eu gosto pra pessoa De pele mais madura Ela é mais um creminho Também é boa Mas não se compara A essa daqui Que daí é fora de sério É muito boa Tá bom? Em primeiríssimo lugar Tá minha vitamina C favorita Eu sou apaixonado Pra essa vitamina C É a que eu uso E atualmente É a que eu mais prescrevo também É a da Avene Chamada Aoxetive Serum Tá? Que a gama Aoxetive aumentou Agora tem Aoxetive Noite E Aoxetive Olhos Mas essas não contém vitamina C Nós vamos voltar pra nossa aqui Olha que legal A vitamina C Essa da Avene Aoxetive Ela é composta por Pré-moléculas De vitamina C E vitamina E Tá? Pré-moléculas Que vão penetrando Na epiderme Perdão E vão formando A vitamina C E a vitamina E Puras Conforme a necessidade Da nossa pele Tá? Pra ter uma liberação contínua Da vitamina C Ao longo do dia Além de ter A pré-molécula da vitamina C E a pré-molécula da vitamina E Tem uma molécula chamada GP4G Que é como se fosse uma bomba É um booster Que vai dar energia Pra nossa célula Liberando ATP Fazendo com que Seja liberada a vitamina C Ao longo de todo dia Ou seja 24 horas Até a outra aplicação Olha que bacana Esse mecanismo Que a Avene desenvolveu E não passando isso Libera a vitamina C Somente quando a nossa pele Precisa Pra nos proteger E tudo mais Então são pré-moléculas De vitamina C e E Mas por que a vitamina E Entrou na jogada? Porque é muito sabido E reconhecido Que a vitamina E Potencializa o efeito Da vitamina C Tá? E daí mais com essa ajuda Do GP4G Fica A vitamina C perfeita Se eu colocar em equivalência Seria equivalente A 15% de vitamina C Pura Tá bom? Então essa vitamina C Da Avene é perfeita Não tem cheiro A textura é aquacero É literalmente uma água Tá? Passou na pele Já seca E quem começa a usar Não quer trocar Quando o paciente volta Já no retorno Da primeira consulta Que é 30 dias 45 Já volta super feliz A pele já mudou muito E é muito raro Quem começa com essa vitamina Você querer trocar Nenhum paciente quer trocar Porque assim É 100% de aceitação É muito boa Na minha opinião Não tem nenhuma Pra bater ela até o momento Ela é disparada Assim A melhora E se é boa Sim Mas eu acho O que se tive superior E é outra tecnologia E a Avene acertou em tudo É muito boa Então espero que vocês tenham gostado Do vídeo Das minhas 5 vitaminas C Favoritas Tá bom? E dê um like aí no vídeo Compartilhem E me falem Quais vitaminas C Que vocês já conheciam Ou conhecem Quais que vocês usam Tá bom? É isso aí galera Fiquem com Deus Um beijo Tchau 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 Tchau